Lua que ilumina Que eu não quero mais sofrer Manda um recado só pra ela Corre pra janela e aparecer Lua que ilumina, muda minha sina Que eu não quero mais sofrer Lua que ilumina, muda minha sina Que eu não quero mais sofrer Manda um recado só pra ela Corre pra janela e aparecer Diz também Que eu preciso Daquele sorriso E teus olhos de paixão Que eu não quero mais sofrer Que eu não quero mais sofrer